Pelo menos um eu achei, né, fazer o que eles... Cadê? Tô todo mundo aqui agora? É, tá passando o... É, do layback... Agora vai ser difícil. Tô apaixonado pequeno, Piano. Ai, olha dentro da outra coisa. Eu vou olhar e... Um latento mesmo. Ele ia falar qualquer coisa e ele ia... Quem tá procurando? Caralho, caralho. É o Mosca. É o Mosca que tá procurando. Pode ser rápido assim, é o Mosca. Pra mim! Eu vejo o Chaplau, eu vejo o Ricardo, eu vejo o Múltiplo. O Múltiplo morreu. Exato. Eu vejo gente morta. Ah, eu tava gigante. Caralho! O Becker morreu, não falou nada mais, rolobou. Falou, amigo daí de rolobou. Não deu pra ouvir, Becker. Pegou no foguete. O quê? O quê? O quê? Parau, hein? O quê? Parau, hein? O quê, o que? Ou sei... Oh! Tu vai, pode! Qu bye, quando a senhora dos patinhos voltam pela... Aqui não vai, volta aí! Apapá, bate aí eu indo lá! Eu não passei, não passei Caralho, caralho Eu não tô ali Ah, ele não sabe todo Ah, ele não sabe todo Vai o soto, os trifatinhos voltaram de lá... Não, não Não, não. Só ouça pipoco. É o xabal. Tirando uma criança. Cara, é uma criança não, é um homem normal, cara. Que isso é um homem normal. Uau. Olha aqui o Becker. O próprio Hunter Caçador de ilusões Ainda bem que é caçador, não é pescador, né? Alex Hunter Puta merda aí, Xablau Mais fácil do que fazer o Xablau lembrar da Aela Aí, aí, eu faço, mano Vou caçar o Mosca ou o Becker? Os dois é fácil de achar Ah, é? Aham Você quer um balão, Amor? Não Eu quero o meu pau na sua mão Que porra Ihihihi Oh, mora Porra, essa nem você e o futuro inesperado Porra, essa nem o Richard Ravunson Ah, já tá na hora, já Já F A gente tem como saber onde ele tá? Não 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 Acho que eu peguei com essa mão Ah, o jogo não me buga assim não, caralho Se der pra trocar eu acho que tem Ah, tem um vagabundo aqui Cadê ele? Ah, ele Ah, tem essa bala Ah, tem essa bala O que tem? Chupa essa bala agora Chupa essa bala a hora Boa! O que é isso? 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 Ah, não sei não. Uma mosca, burro. Eu vou manter a educação aí. Azul, muito tipo, amarelo, beck, beck eu não vejo. Ah, o chinelo lá. Não, agora eu posso comer. Ah, o cabal chegou aí então. Será que a gente vai ganhando ponto por ir trocando de bagulho? Tá vendo que ali tem seis pontos pra quem tá escondendo e zero pra quem tá caçando? Uhum. Isso aqui faz barulho quando tá andando ou não? Eu acho que eu tenho espaço. Não faço ideia. Tá ouvindo? Tô. Tá. Não faço ideia, espero te ajudar. Caralho. Por um momento eu achei que o Rafa tava voando. Não, tô bem escondido, só. O chabal tá aqui onde eu tô. Não, eu vi que tu tá bem escondido. É que por um momento eu achei que tu tinha voado. Ah, voado. Excelente. Ah, voar me aí. Eu posso me transformar em outra coisa? Eu tenho que continuar com a mesma coisa sempre. Pode, pode. É só apertar L2. L2 você volta ao normal, daí depois você... Caralho. Tô escutando só o tiro. Alguém tem que avisar o showlock que ele não vai conseguir me matar, não. O chabal não tá ouvindo? Não. Não. O caçador não ouve, né? É, porque ele é burro. Não, ele não tá no canal de grupo. É, ele não tá em nenhum canal. É, o caçador fica separado. Não, mas a gente tava te ouvindo. Ah, a gente tava te ouvindo. Mas eu não ouvia vocês. É porque eu não tava falando. Mas eu, quando eu fui caçador, eu ouvia todo mundo e falava pra todo mundo também. Eu fiquei quieto por causa do mic. Eu só não queria te responder pra não falar. Essa bola saiu até da pare, cara. Ele tá tentando se concentrar melhor. Na próxima eu vou virar a roda de vergonha. Vocês viram que vocês não estavam jogando, que tava eu, o Rafa, o Rodrigo e o Preto. Eu virei uma palmeira. O Rodrigo não tinha me achado até o final. É bom de primeira, por causa de dar uma briga aleatória, tá ligado? É, era uma palmeira. Agora a gente já sabia que não tem duas rodas gigantes, mas se desce na primeira e alguém virasse... Era uma palmeira em cima do ônibus. Ah não, mas peraí. Foi muito boa. Ele tava olhando pro chão. Não, em cima do caminhão. Lembra aquele primeiro que a gente jogou? Que era uma lanchoneca. Então, eu coloquei aquele de novo. Aí, ele tava olhando pra dentro do caminhão e não via por fora. Aí, eu vou no finalzinho só. Olha o chinelo lá, transformado. Ele me achou porque eu fiquei na frente dele. Ele parou, botou aquele emoji de ficar sentado no chão. Deu porque eu fiquei invisível na frente dele. Foi o que eu fiz. Deve ser ir um correndo. Rola. Caralho, tem o mapa do bagulho, não sabia. Tem o autódromo, que na verdade é o bate-bate. Um, 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 um. Empate. Não, sempre empate. Caralho, o Becker ficou trocando 12 vezes. Cadê o Xablau? Xablau! Vou fazer que esse aqui, pelo menos, eu não consigo, tipo, subir em algum lugar e, de longe, pegar o própriozinho. É, eu dei um jeitinho. Deu um jeitinho. Deu um jeitinho. Tchau. Deu um jeitinho. Tchau. Ah, caô que dá dano embaixo da arma Dá Quase todos com isso Ih, carai, não consegui Ih, meio boa Ferro Xablau Cabezador no meu pau Caramba, tô com um frio Caramba, tô com um frio Eu acho que consegui bugar o jogo aqui Tô dentro do mapa Não consegui não O carrinho podia dirigir, né? É só você se transformar nele Caral Caramba Caramba O que é que eu sei que é o Rafa? O que é que eu sei que é isso aqui, só que eu não sei onde ele está Rapaz E você que dançou? Que top Caralho Estou para tirar Oh, eu sou teu amor Eu vou tentar procurar o back aqui Vamos lá Pegar esse móvel Você fez o impossível agora Ok, vamos lá Nunca vou me achar Hum, interessante Hum 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 O que é que você pode dar de caçador? Não dá pra saber onde eu tiro a Beckett Não dá pra saber aonde há o ponto Sabe quando viram aqueles negócios no chão que você fica atirando e não acerta? É a mesma coisa Mas tu viu que era árvore, né? Que árvore não, a folha ali Sim, sim, tanto que eu joguei a bolinha Mas eu tava direitinho? Tava, só que o problema é que não tem um ponto certo onde atirar Tu tem que saber onde é o centro dela pra daí atirar Isso é errado, Beckett Oi? Deixa de ser errado Você tá procurando? Vai embora É que tem uma... Tem um bagulho bugado Ah não, mas não é ninguém, não é ninguém Não é ninguém porque não tá aqui Eu cheguei aqui, esse que você Não, não, é que tem um... Hotdog em cima da máquina desproporcional Mas não é ninguém porque não tem nome em cima Pera que onde o Rafa tá não dá pra atirar Puxa vida Aí é foda Aí é foda Aquela hora eu não te dei dano nenhum, né? Não Achei que você ia atirar de... Arca e flash Não, mas o arco não pode Se pudesse eu já tinha tirado Porque eu sabia onde tu tá É que o arco não sai fumaça Só pra ver vocês Ah, aí é foda Então tá A primeira coisa que eu fiz quando eu caí de bicho foi... De bicho não De caçador foi... De bicho De bicho Jogar fora o impossível arco de mata O que você quer Ô Becker Eu vou tipo saber onde eu tô Tu tá me vendo? Ô, quer dizer, não Ô Becker, coitado, tá? Não, não, não Como que você não tá me vendo? Cara, o Xablau tá falando na áudio do jogo Olha lá o mic dele mexendo Mas a gente é do áudio do jogo Mas eu falei, cara Deixa eu sair de lá Ó, apareceu Eu tava falando já, cara Faz tempo que eu tava aqui Não tava falando não Não tava falando não Não tava que eu tava, viado Não tava não A gente não tava, cara Até que eu tava... Até quando eu tava procurando Eu tava sentado lá e falando Dizendo que eu tava mirando o cara Sim, sozinho 4 minutos sem... Sem achar o cara Eu desistia Aí quando foi que o Becker do lado apareceu na minha frente Então, não tava dando pra ver Só que a gente tava só falando entre nós, porra Eu tava falando não Esse cara que se escondeu aqui nessa porra aqui É um gênio Porque eu tava com a vontade da porra Tá com a porra ali Bolinha Os cara era 4 ali Eu só achava o cara A bolinha eu taquei e achei o Becker Mas porra, foda Não acertei o tiro dentro Hahahaha Hahahaha O.... O... O... O Xanpló perdeu 5 minutos e atirando em mim Aqui, cara Hum Hum Não, o primeiro eu achei que tu... Não, ele deve estar dentro desse barquinho se mexendo Eu... Eu tentei subir várias vezes e fiquei caindo Aí depois eu fui Não, deve ser as folhas aqui no chão Não, não é as folhas Eu dei a volta todinha Mirei no... Nos ferro O múltiplo segue atirando aqui onde eu tô pra tentar me tirar daqui. Ah, é assim, eu sou mais fácil de achar e cagaram também. O P.K. tá do meu lado, cara. Não tô longe, eu sei daí já. Ah, tá longe pra caralho. É? Uhum. Eu vejo todo mundo aqui. Poxa, como que não me vê, burro? Eu não tô longe. Pra mim não tá fora do céu, não. Caraca! Eu vejo o pessoal no mapa. Caralho, que de hora. Então, eu tô do teu lado, Xablau. Sério? Sim. Sério. É só olhar no mapa. Quem ama? Foi esse aqui? Quem é o vermelho, o rosa... Ah... Isso mesmo, isso mesmo. Caralho! 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 Que filha da... Caralho! Caralho! Vem lá, mano ali! Vira uma foto e manda no grupo, ô Becker, que daí tu vê bem. Eu tô vendo, não, não. Eu tô vendo agora perfeitamente. Então, manda no grupo, porque acho que eles não me veem como você tá vendo. Tô vendo só o que tu virou, tá ligado ou não? Que bogeira, cara. Quem é que tá caçando? É o Nútico? É. É. Eu tô pra tranquilo. Não, eu não vou mandar no grupo. Caralho! Que pão no cu, cara. O maluco é outro nível, tá ligado? Eu não sei nem como é que ele fez essa coisa. É, tava andando, deu certo. Eu tentei. Ah, ele mandou no grupo. Ô, isso aqui que é foda, eu vou mandar no grupo. Vamos escrever. Caralho! É que parece! Tipo, o delayzinho de 5 segundos assim, tu bate e fala, não, não, peraí. Aí eu olhei direito e falei, ah tá, mas de qualquer forma é muito bom. O cara apagou tudo, viado. Tu é doido, né, Beck? Tu é gay, hein, cara? Aquilo ali foi... Caralho, cara. Os caras conseguem a foda. Não, e... Perfeito. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Mete aquela, aquela aí. Aquela aí, frente. É essa que eu tô... Olha lá. Não é possível. Eu tô mandando grupo. Aí tu manda no grupo do Búltiplo aí, velho. Pior que eu acho que o Búltiplo não tá em nenhum grupo, cara. Não. Pois é, sim. Tchau, tchau, tchau. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí